Deixa eu ver se piscou aqui né rapaziada Piscou Se piscou ou gravou né pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos certo Mais um vídeo do Rodrigo Pé Pessoal nas entregas Direto de Parnamirim RN Rio Grande do Norte rapaziada viu Ajeitar aqui os retrovisores Pra nós ficar ligeiro aqui em quem tá Chegando na gente Se liga no monzão ali Tubarão vermelho Se liga rapaziada Aqui é o Mercado Novo Santos Reis Vamos fazer uma entrega aqui no Vale do Sol Bem pertinho aqui pessoal Um videozinho curto só mesmo pra gente trocar aquela ideia Vai lá São Paulino São Paulino São Paulino eu não sei Mas Os vascaim estamos felizes viu Depois da goleada de ontem 4 a 0 no Botafogo Botafogo ó Na portuguesa Botafogo já foi passado né Você tá louco hein fio 4 a 0 viu Vamos dar as horas viu Contra mão aqui ó Vamos quebrar por dentro aqui ó Calçamento ruim viu Pessoal se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nada certo Não se esquece de De me seguir lá no Instagram Rodrigo.pet.rn Aquelas fotos chavosas Aqueles retratos chavosos pessoal É tudo lá no Instagram Certo História do meu dia a dia Tô sempre postando com frequência lá pessoal viu Sempre atualizado lá no meu Insta certo Então manda a solicitação lá Que eu aceito na hora viu Sem Sem problema viu Aos novos inscritos né Meu nome é Rodrigo Trabalho em um pet shop Casa de ração Sou motoqueiro Entregador E resisto né Aí um pouco Um pouco do meu dia a dia de trabalho Pessoal aqui em Panamirim Mostrando aí na cidade Fazendo entrega Em todos os bairros E tamo junto viu E o preço da gasosa aqui Será que tá quanto Vamos dar uma sacada aqui Nesse posto aqui ó Posto Petrobras 6,17 Pessoal aqui Deu uma Uma baixadazinha Tava 6,29 6,39 Tinha Tinha uns postos É porque varia muito de posto pra posto Sempre tem uma diferençazinha de 20 centavos Era pra ser tudo um padrão né Tudo um preço só Porque Até então né Gasolina É um produto só né Em todos os postos Eu creio eu que não tem diferença né Apesar que tem uns postos né Que tem uma diferençazinha Em vez de você Você paga pela gasolina E recebe água É osso viu rapaziada hein Osso Osso é pouco viu Vem pra cá Aqui tem um posto também aqui Eu acho que esse aqui é o Ipiranga Vamos ver quanto é que Quanto é que Quanto é que tá aqui Deixa eu ver Aqui ó 6,18 6,18 É Tá padrão né Deixa eu ver A rua vai ser uma dessas aqui Pessoal Oxe Oxe Essa rua aqui é a contramão agora Mas é a próxima ali Aqui é a Cobb não pessoal Aí vem aqui É só loja de carro Quer comprar carro aqui ó Olha ó Usado Semi novo Carro antigo Carro De tudo quanto é jeito aqui Olha lá O monte ali ó Você vai achar A rua é essa daqui pessoal viu Deixa eu ver só o número da casa aqui Pra nós não Não rodar muito Eu acho que é Essa rua tá lá Contramão Se não for nós Nós volta Vou só dar um confere aqui no No GPS Pra gente não ficar rodando muito Caraca Que sombrinha boa hein pessoal Cedinho da manhã Mas o sol tá quente Tá rachando pessoal viu Deixa eu ver E eu acho que é aqui A casa A casa é essa daqui ó Pela numeração aqui Entrega boa Facinho Facinho Aqui ó Opa Morai? Morai?